E aí, mané, pode copiar, essa é mais uma da firma, uma da firma, preocupado comigo, baile do arara, DJ Pikachu, de boné para trás, o DJ da putaria, bem melhor, não pior, apenas, diferente, Vai descendo! A equipe da puppingaria! BJ Pikachu, o DJ revelação! Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para.